E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo do Vegas Pra dar continuidade aí a nossas dicas de Vegas, eu trouxe agora uma opção onde você pode desfocar o vídeo inteiro Eu vou mostrar em todo o vídeo, tem como você fazer em partes separadas, mas isso vai ficar para uma outra parte Então, se você está utilizando o Vegas e precisa desfocar aquele corte do vídeo, então você pode fazer isso Vamos imaginar o seguinte, eu tenho esses dois vídeos, eu vou inclusive criar uma cópia aqui do outro lado Vocês podem ver que eu segurei Ctrl e arrastei com o botão esquerdo do mouse, então eu criei uma cópia desse vídeo E, olha aqui, eu tenho o vídeo principal e tem essa parte que eu vou querer desfocar, onde eu estou de branco Pra depois voltar pro vídeo normalmente Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar duas opções de efeitos Então eu vou mostrar as duas pra você e assim você tem a possibilidade de escolher a que você achar mais fácil Então, nesse vídeo eu vou na opção FX, que é essa opção aqui, Event FX, onde está aparecendo esse FX bem em cima do vídeo Vou abrir todas as opções de efeitos, eu vou procurar a opção Gaussian Blur Ela vai aparecer na parte superior quando eu clico duas vezes, logo em seguida basta eu clicar em OK O efeito já foi adicionado no vídeo, se eu deixar desse jeito, mesmo que o vídeo esteja passando Quando chegar nessa parte, ele vai estar embaçado No entanto, eu posso controlar em relação como que ficará esse embaçamento do vídeo Então, olha pra você ver Olha lá, quanto mais eu aumento, mais embaçado fica Quanto mais eu diminuo isso aqui, menos embaçado fica Na vertical e na horizontal eu posso mexer e controlar Se eu reduzir a zero, o vídeo volta ao normal Então, quanto mais eu mexo aqui as linhas horizontais do vídeo Ele vai virando as linhas horizontais, pode ver que eu estou aqui parecendo Estou mexendo ali, todo tremulado E na vertical a mesma coisa Então, a pessoa acaba desaparecendo e o vídeo acaba sendo tampado Então, você pode escolher aí de um jeito que fique tranquilo Pra poder visualizar, consiga ver que existe algo lá de fundo Mas, que não atrapalhe a dinâmica do vídeo E assim, as pessoas podem visualizar tranquilamente o seu projeto Eu vou apertar Ctrl Z e cancelar tudo isso que eu fiz Pronto, voltei no início Agora eu vou arrastar mais uma vez, deixar uma cópia desse vídeo nesse local E agora eu vou utilizar o outro efeito Vou no mesmo local, Event FX E agora, ao invés de escolher Gaussian Blur Eu vou escolher a opção Defocus Então, eu cliquei duas vezes Ele foi aqui pra cima E basta eu clicar em OK Agora, ele também está desfocado E eu vou utilizar a opção Radius Então, aqui eu posso diminuir ou aumentar esse foco proporcionalmente E tenho como escolher Se eu quero nesse movimento de círculo Pentágono Hexagon Heptágono Então, assim que eu vou movimentando Vai aparecendo aqui as opções pra poder utilizar Eu gosto mais desse mesmo Independente de ser círculo Porque ele já fica bem embaçado E ele serviria bem aos meus projetos Se eu tivesse utilizando aqui Algo onde eu pudesse fazer o vídeo passar e apresentar embaçado Ele iria apresentar desse jeito E pra mim seria suficiente Então, eu tenho outras opções abaixo Pra poder melhorar ou mudar algumas coisas aqui No entanto, eu não uso praticamente nenhuma Tanto essas curvas Sombras ou qualquer outra coisa do tipo Acaba deixando o vídeo mais embranquiçado Ou avermelhado Dependendo do tipo de opção que eu utilizo Mas vai ser do gosto de cada um Eu prefiro deixar o vídeo do jeito que vem Porque ele me atende bem E eu consigo utilizar essa opção de rádios perfeitamente Já deixando o vídeo embaçado Do jeito que eu preciso Então, pessoal Essa era a dica que eu queria trazer pra vocês Pra vocês poderem embaçar o vídeo completamente Como são dicas rápidas Eu vou trazer em um outro momento Fazendo aí você embaçar somente uma parte do vídeo E não embaçar o vídeo completamente Como eu mostrei nesse momento Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula E espero vocês na próxima aula Valeu, muito obrigado E te vejo lá